E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Naber trazendo mais um vídeo e nesse vídeo trazendo pra vocês muitas notícias. Vamos começar aqui falando sobre a CD Projekt Red e a Sony, porque hoje pela parte da manhã eu trouxe um vídeo falando que a Sony estaria, talvez, querendo comprar a CD Projekt Red, né? Na verdade, um leaker tinha colocado aí na internet, um leaker que sempre acerta muita coisa de Destiny 2, inclusive, e Destiny em geral, na verdade. Ela falou que a Sony estaria comprando a CD Projekt Red e que Days Gone 2 estaria em desenvolvimento, começando o desenvolvimento, né? Esse rumor começou ontem à noite, ok? E aí aconteceu que um cara da CD Projekt Red veio e deu risada na internet, só que muita gente viu que ele tava meio que tentando abafar o caso, porque as ações na bolsa da CD Projekt Red poderiam ser alteradas, né? Porém, a CD Projekt Red, algumas horas atrás, muito tempo depois do meu vídeo estar no ar, inclusive, ela comentou que ela não está à venda, ok? O estúdio veio aí, o CEO, na verdade, veio a público, o Adam, que sim, sim, que eu não sei falar dele, ele veio a público e falou que eles não estão à venda, que o objetivo deles não mudou de acordo aí com o que eles têm planejado já há algum tempo. Então, eles vão continuar fazendo The Witcher, vão continuar fazendo Cyberpunk 2077 aí no caso do DLC e todo o conteúdo que eles têm pra trazer pros games. Então, tudo continua normal, nada mudou. Então, fico a aviso pra você, a CD Projekt Red, pelo menos não por enquanto, não está à venda, ok? O rumor também não falava que as negociações tinham começado, né? Falava que a Sony teria o interesse de comprar a CD Projekt Red e que estaria mais ou menos começando a ir comprar. Eu até falo isso no vídeo lá, só que muita gente já veio dizendo que a notícia é fake, que a Sony não está comprando. De fato, o rumor, quando eu comentei, eu não falei que a Sony estaria já comprando, né? Ela estaria interessada em comprar e começando as negociações. Mas se de fato acontecia, a CD Projekt Red já veio a público e disse que ela não está à venda. Então, se a Sony estava realmente ali planejando comprar a CD Projekt Red, agora ela já sabe diretamente pelo CEO que ela não está à venda. Apesar de que dinheiro muda tudo, né? A Sony, se ela chegar ali ou qualquer outra empresa chegar para comprar a CD Projekt Red, a grana ali, cara, pode mudar muita coisa. Apesar de que ele veio, de fato, a público para negar esses rumores, beleza? Então, fica aí o aviso para você. Outra coisa aqui da Sony, cara, é que está rolando demissões aí no setor multiplayer da PlayStation. E seria o Visual Arts que está sofrendo demissões com isso. Basicamente, segundo aí o pivô desse setor, ele disse que está tendo corte de funcionários direcionados a um jogo multiplayer triple A. E algumas pessoas já começaram a ligar isso ao The Last of Us multiplayer. Porque a gente viu que o jogo está com problemas. Eu trouxe até no vídeo hoje pela parte da manhã falando isso. Que o jogo poderia chegar a ser cancelado, porque a Band foi lá no estúdio e viu que o jogo não está tão bom assim, né? E está fazendo com que a Naughty Dog mude a direção do seu jogo, né? Do desenvolvimento do jogo, para que ela possa finalmente lançá-lo. Porém, isso pode demorar muito, ocasionando aí um cancelamento. Então, as coisas não estão boas dentro da Naughty Dog. E agora, a gente vê que esse setor de visual arte da PlayStation, do PlayStation Studios, estaria, sim, demitindo muitas pessoas. Então, teve uma rodada de demissões no setor online da PlayStation Studios, direcionados a esse jogo multiplayer triple A. Como eu disse, não sabemos exatamente qual é, mas eu acredito que seja, de fato, o The Last of Us multiplayer, né? Porque tem muita coisa acontecendo lá, e agora a gente tem uma coisa que referencia um jogo multiplayer triple A. E, justamente, o The Last of Us multiplayer é um triple A multiplayer, né? Eu acho que, de fato, é o The Last of Us, tá? Isso é uma coisa preocupante, como eu disse, porque se eles estão demitindo pessoas e mudando muitas coisas, a própria Naughty Dog está mudando a direção do projeto, de fato, pode ser que ele realmente seja cancelado, cara. Resumindo o que teria acontecido, que a PlayStation teria cortado recursos de The Last of Us Factions. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Se a Naughty Dog vai se pronunciar mais uma vez, porque se ela fez um pronunciamento, cara, oficial também mostra que as coisas não estão muito bem lá dentro. Vamos aguardar pra ver se ela vai falar mais alguma coisa e se daqui pro fim do ano a gente tem mais algumas informações, né? Até porque a Sony e a Nintendo estariam planejando em fazer um novo evento esse ano ainda, diz um jornalista da Kotaku. Isso é um rumor que já começou desde o último evento da Sony, né? Que as pessoas já falaram aí que a Sony estaria planejando um outro evento pra, de fato, trazer coisas que a gente quer ver. Só que eu não boto hype mais nenhum nisso, né? Mas estariam falando sobre isso. E que a Nintendo também está aí entrando nessa onda de trazer um evento e estaria planejando esse novo evento dela. Não sabe pra quando, mas a teoria aí, né, que o pessoal tá falando seria justamente pra final de julho, né? E também começo de agosto ali, mais ou menos. Então, esse evento da Playstation iria trazer não só mais uma gameplay aí do Homem-Aranha 2, mas finalmente a data exclusivos da Sony. E traria, quem sabe, como eu disse pra vocês, um Telesubus Factions com algumas informações diretas ali da Sony oficialmente. Não que a informação da Naughty Dog não seja oficial, mas eu quero dizer dentro de um evento, né? Quem sabe mostrar alguma coisa, falar se o projeto tá cancelado ou não, enfim. De qualquer forma, eu não coloco hype nenhum, mesmo que de fato vá acontecer, como eu tenho falado pra vocês. Vamos ficar atentos pra ver se de fato vai rolar esse evento da Sony, né? Vamos ficar ligados aí pra ver se a Sony vai falar alguma coisa, os insiders, o que é que eles vão dizer. Mas independente se for acontecer de fato, quando sai uma data, se a Sony vinha oficialmente agora dizer, ah, dia 15 de julho, eu não vou botar hype nenhum, gente. Tudo bem que pode ser que de fato esse próximo seja melhor, mas eu não vou botar hype nenhum. Não vou ficar bem de boa, porque, cara, pode ser que ela vinha somente com Homem-Aranha 2 ali, a data, o resto seja tudo, qualquer coisa. Então, vamos deixar o hype lá embaixo, só ficar atento nas notícias mesmo aqui no canal, tá? E aguardar pra ver se de fato esse evento vai acontecer, também o evento da Nintendo, né? Porque a Nintendo pode, pela primeira vez aí, depois de muito tempo, mostrar um novo hardware, então vamos ficar ligados nisso também, tá? Vamos falar aqui agora do Mortal Kombat 1 no PlayStation 5, porque as inscrições para a beta estão abertas, exatamente. Foi confirmada pela Warner e a escolha das pessoas que vai testar o jogo vai ser de forma aleatória. Então você tem que acessar o site que tá aqui na descrição, tá? O link que tá aí na descrição, você acessa lá, faz o seu login com a sua conta da Warner, escolhe o Mortal Kombat 1 Online Stress Test, vai ser um teste de estresse aí dos servidores, e aí você seleciona a plataforma do seu interesse e pronto. Você só aguarda a Warner responder você, pra ver se você vai conseguir jogar ou não, beleza? A beta tá agendada pra agosto, mas esse teste de estresse aí não foi colocado uma data ainda, então vamos ter que aguardar pra ver quando que isso vai rolar. Assim que começarem a enviar os e-mails aí pras pessoas, eu trago aqui no canal pra vocês, então fiquem atentos. Mas já vai lá e se inscreve pra você conseguir jogar aí, quem sabe, o Mortal Kombat 1 muito antes do lançamento, beleza? E pra finalizar o vídeo aqui, galera, um trailer do Silent Hill 2 Remake deve ser divulgado aí na Summer Game Fest. Isso é uma coisa que eu já tinha comentado também desde o evento da Sony, que não apareceu o Silent Hill 2 Remake lá, e que deve aparecer na Summer Game Fest. Já que o Jeff Keeling, que é o dono do evento, tá fazendo várias parcerias e aparentemente ele fez uma parceria com a Sony, e deve revelar esse trailer do Silent Hill 2 Remake em breve na Summer Game Fest, lá no dia 8 de junho. Então esse evento promete demais, vamos ficar ligados aí se vai ter mais alguma coisa daqui pra lá, se outros insiders vão falar mais alguma coisa, porque tem bastante coisa vazando e outras coisas se confirmando, inclusive. Então vamos ficar atentos, qualquer outro detalhe eu trago aqui pra vocês, mas claro, assim que acontecer o evento na Summer Game Fest dia 8, eu vou estar trazendo um resumo e quem sabe aí vamos torcer pra que apareça o trailer do Silent Hill 2 Remake pra que eu possa estar trazendo pra vocês também, beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse trailer do Silent Hill 2 Remake, se ele vai aparecer ou não, e também, claro, não esquece de comentar sobre as outras notícias que eu trouxe aqui no canal nesse vídeo. E se você não conferiu o vídeo que saiu hoje cedo, o link tá aparecendo na tela pra vocês, um abraço, fiquem com Deus e fui.